Olá, amigos do canal Jal Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um Jornal do Maza, edição especial, aquela que nós fazemos em pé, ou seja, estão acostumados, um mapa de um continente estendido, no caso, o continente africano, e a lousa com os dados comparativos semelhantes aos demais países. E hoje nós vamos trabalhar com o terceiro país da África Ocidental, o Niger. Mais um país continental, sem saída para o mar, portanto, e que se beneficia da extraordinária bacia do rio Niger, que, aliás, é exemplo do Mali, banha a sua capital, Niyamei. No caso do Mali, banha Bamako. Pessoal, ele é considerado um dos países mais pobres do mundo, infelizmente. Realmente, seus dados socioeconômicos são assombrosamente primitivos. Ainda por sorte, o país que está praticamente todo no Saara e, sobretudo, na periferia do mesmo Saéu, é banhado na sua parte ocidental pelo rio Niger, que acaba formando um oásis. Caso contrário, se dependesse das águas de rios do tipo UED, ou seja, de drenagem irregular ou arreica, e temporários ou intermitentes, a situação seria ainda mais calamitosa. Bem, pessoal, mas depois de apresentadas as características gerais, chegou a vez de conversarmos sobre as características semelhantes aos dos demais países do mundo. Sua população, de quase 23 milhões de habitantes, o que o coloca como o 58º maior país do mundo. Relação à área, é um dos grandes países do continente africano e mesmo do mundo, já que tem a posição de número 21. É aproximadamente do tamanho do nosso estado do Pará. Sua densidade demográfica é baixa, de cerca de dois terços da brasileira. A taxa de urbanização é inacreditável. Menos de 17% da população vive em cidades. Isso quer dizer que a cada sete habitantes, um apenas se encontra na zona urbana. Os seis e demais estão na zona rural. A capital, cidade que se destaca pela população de quase 1 milhão e 300 mil, é Miami, na porção ocidental, no vale do Rio Níja. O crescimento vegetativo é um dos maiores do mundo. 3,7% ao ano. É realmente impressionante. Claro que nós vamos ter taxas de natalidades elevadíssimas de quase 50 por mil e a taxa de mortalidade 5 vezes inferior de 10 por mil. A grande diferença, no entanto, entre a natalidade e a mortalidade, além do crescimento vegetativo, infelizmente não significa que o sistema de saúde do país seja bem administrado. Tanto que a taxa de mortalidade infantil é de inacreditáveis, 70 por mil. A taxa de analfabetismo também é assombrosa. 81% da população adulta não sabem ler nem escrever. Os gastos com a saúde equivalem a cerca de 80... Perdão, 8% do orçamento do país. Orçamento este que é da ordem de 2,2 bilhões de dólares por ano. E ele é menos de 10% do produto interno bruto do país, que hoje está na casa dos 30 bilhões de dólares por ano. O percentual de imigrantes é evidentemente muito baixo e a distribuição etária reflete a condição de país periférico, onde jovens, mais de 50% da população, idosos, não atingem os 3%. A expectativa de vida está entre as menores do planeta. 58 anos para homens e 61 para mulheres. Ali a sigla está invertida, a letra está invertida. Vou repetir, 58 anos para homens, 61 anos para as mulheres. O governo é uma república semipresidencialista. Uma maneira suave de dizer que, na verdade, ela é parlamentarista. O chefe de Estado é o presidente Mahamudu Izufu, que está no poder há 10 anos, desde 7 de abril de 2011. E o chefe de governo, aquele que efetivamente governa e cria o gabinete, é o Brigue Rafini, que também assumiu no mesmo período. Isso não é nada bom. Governos com 10 anos de idade cheiram ditaduras, típicas das ex-colônias francesas da África Ocidental. As forças armadas são modestas, contando com um pouco mais que 5 mil soldados. E o orçamento é de um sexto de bilhão de dólar por ano. Em relação às suas indústrias, nós temos uma industrialização bastante tradicional. Questão da indústria química, da mineração, petroquímica, cimento, têxtil e alimentícia. Em relação à agropecuária, trata-se da África de Plantation tipicamente. Ou seja, a África Ocidental, onde os produtos agrícolas e pecuários são destinados principalmente à exportação e concorrentes do Brasil, inclusive. Caso do algodão, do abacaxi, do sorgo, do milho, do arroz. Há rebanhos também significativos de bovinos, ovelhas, camelos e também burros. Em relação aos recursos naturais, assim como muitos países da África, é extraordinário, com destaque, para o urânio. É um dos poucos países do continente africano que possui uma razoável reserva de carvão mineral. O minério de ferro e os fosfatos são muito abundantes. O ouro, o molibdênio, a gipsita, o sal e o petróleo compõem a sua vasta e numerosa atividade mineradora. A água, apesar do país estar no Saara, é de uma boa disponibilidade, cerca de 1.600 metros cúbicos por habitante. O petróleo, modestos, 150 milhões de barris. Em relação à eletricidade, meio terawatt hora. A população economicamente ativa está muito concentrada no setor produtivo. Por isso, o desemprego é de 0,5%, um dos mais baixos do mundo. O que não significa qualidade de vida, já que os salários são baixíssimos e a concentração de renda brutal. Em relação à agropecuária, ela emprega 3 quartos da mão de obra. A industrialização é ínfima, com 7%, e o setor de serviços emprega os restantes, 18%. O turismo, infelizmente, é insignificante. Apenas 100 milhões de dólares ano. E uma inflação negativa. Uma deflação, no último período medido, de 2,5%. A moeda é a moeda utilizada pelas ex-colônias africanas da França. O franco CFA, já conhecido por nós. Onde são necessários mais de 550 francos para a compra de um dólar. A renda per capita é, assustadoramente, 12 vezes menor que a brasileira. 1.270 dólares por ano. Realmente algo inacreditável. Claro que uma economia desse tamanho, tão pequena, é mais fácil fazê-la crescer. O último período medido, ela cresceu quase 6% neste ano. Em relação à sua balança comercial, ela é favorável. Algo extraordinário para um país com este perfil. Muito por conta dos recursos naturais e, claro, da plantation. As exportações são mais que o dobro das importações. E os grandes parceiros são a França, ex-colonizador, a China e a Tailândia. Em relação à infraestrutura e conforto, nós percebemos que falta muito para o país. 13,6 habitantes em cada mil possuem o veículo próprio. Uma das menores densidades do mundo. Dez aeroportos servem o país, com destaque para, no interior, o internacional de Agaziz e o grande internacional da capital, Niamen. A telefonia fixa atende 0,5% da população. Os celulares também ainda em gatinha no país. Atende a pouco mais que 40%. A internet representa 5%, incrível, uma densidade quase inexistente. E a banda larga destes parcos usuários da internet, apenas 4%. Então, trata-se, infelizmente, de um dos países mais atrasados do planeta. Na sequência, continuando, na África Ocidental, nós vamos falar do nosso primeiro país insular. Continente africano que possui 5 países insulares. Eu estou falando da ex-colônia portuguesa de Cabo Verde. Eu os vejo quando for possível. Espero que fiquem bem. Um grande abraço. Tudo de bom. Até um próximo encontro. Tchau, pessoal.